Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo, estamos aqui na ponta do Maitá, mano, olha lá, que top! É isso aí, esperei ele tirar foto aqui, pode passar? Obrigado, aí galera, vamos lá, a ponta do Maitá, mano, olha que lindo, muito massa, mano, é isso aí, a maré tá cheia, tem a galera do mergulho, né, que vem pra cá pra pegar os peixinhos, é mano, e também tem o pessoal que vem fazer mergulho, né, subaquático, aquele que você vai com todo equipamento, todo equiparado aí pra poder ver, né, no fundo do mar, tem a galera que vem fazer isso aqui, mano, vamos ali na frente, dar uma olhada, vamos lá, já gosto de fazer isso, velho, olha só, vai parar lá no meio do mar, não dá pra ir mais pra lá, porque senão não tem como voltar, né, pessoal, aí, a maré não tá tão cheia assim não, mano, é, ainda enche mais, ó, pra mim que tava cheio, ó, agora vem aqui em cima, é isso aí, vamos lá, galera, a cliente contratou a gente pra ir ali fazer um serviço de pegar o exame dela, médicos, a gente faz isso também, mano, na verdade, a gente trabalha de muita coisa aqui, mano, faz serviço aí de motoboy, mototaxi, ih, só não pode ficar parado, pai, trabalha no moto Uber, muito obrigado a todos vocês que têm chegado agora aí, mano, no nosso canal, é, batemos a meta aí de 10 mil seguidores, mano, muito obrigado, 10 mil inscritos, melhor dizendo, ah, chegamos nessa marca, galera, muito obrigado a você que torceu aí pra chegar essa meta, muito obrigado mesmo, gente, fico muito feliz, fico muito feliz, chego até a me emocionar, porque é algo que a gente veio traçando há muito tempo aí, mano, não foi da agora, já, já vencemos muitos obstáculos, muitas coisas aconteceram, mano, ah, obrigado, senhor, muito obrigado a Deus por tudo, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui, mano, assistiram os vídeos, Deus abençoe cada um deles, que nunca venham faltar nada na vida deles, valeu, muito obrigado, senhor, muito obrigado de verdade, é isso aí, mano, é isso aí, vamos lá, vamos pro corre, nosso corre não para, Deus na frente, nós no vácuo, como diz nosso amigo, é, Mauro Motoka, e vamos lá, rapaz, não vai dar não, tô vendo, pode vir, papá, não vou nadar, poderia ir, né, mas não confiai não, deixa ele lá, os corredorzinhos gostosos de passar, mas nem tanto, mano, é sempre cautela, né, mano, sempre tem que ter cautela, galera do pedal, galera, estamos aqui nos mares, então a galera que a gente conhece aí do Mototax, que a gente faz questão de falar, mano, porque nossa história aí, mano, é muito, muito importante a gente lembrar quem nos deu apoio, quem esteve com a gente, quem participou, né, mano, ah, abriu, ó, cliente, o cara que deixou pra trás, qual foi? Oi, mano, pai, oi, na praia de buraquinho, na praia de buraquinho, na entrada de buraquinho, pô, daqui pra lá são, 30 quilômetros, pô, mano, o mínimo que eu posso fazer é 60 conto pra você, velho, não, porque 50 eu cobro no aeroporto, velho, tomo, safãozou, safãozou que os caras tá vendendo, né, safãozou que os caras tá vendendo, né, massa, toda zeruda, qual a média de valor, como é que eu cobro essas corridas, mano, eu cobro, eu cobro tipo 2 reais por km, tá ligado, aí o valor que eu cobro, aí, tipo, eu boto, às vezes, um pouquinho a mais, que é o quê? A gasolina que tá cara, é, tá ligado? Aí eu boto um pouquinho a mais, por isso que não... É, pô. No final, no final, até que você tem que ir, pô, entendeu? Aham. É, pô, dá pra ir, né, velho? É isso aí. Exato, mano. Eita. Acho que o gás dá pra gente ir, graças a Deus. Temos duas barrinhas. Acho que a gasolina dá pra gente ir, se a gente não ficar no caminho, a gente vai empurrando, até lá. Vamos lá, vamos lá, galera, vamos que vamos. Gravando pra vocês aos poucos, aí, pra o vídeo não ficar muito grande. Parte de buraquinho, ó. Finalmente, entramos na paralela. Vamos lá. Agora é chão. De manhã cedo. Vamos lá. E aí, galera, tamo já em buraquinho. E aí, vamos, deixa a passageira aqui, ó. Opa. Oi? Oi? Passou? Peraí. Peraí. Deixa eu ver aí. Salve, salve, família. Já deixamos o passageiro aqui Nossa, viram que a gente... Deixa o pacete solto aqui atrás Deixamos o passageiro ali, mano Vou parar aqui e vou mostrar a vocês Quantos KM dão E quanto ele pagaria Se ele viesse de moto, né? Vamos ver aqui Olha lá 33 KM Exatamente 54 minutos De lá pra cá Largo dos mares Aqui não, quanto ele me pagou Ele me pagou 60 reais, galera Olha lá aqui 60 reais o valor que ele me pagou Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver E Aqui, ó Valor que ele pagaria Deixa eu fazer isso aqui Se ele viesse de Uber X Daria 49,93 centavos Que ele pagaria E Uber Moto não tem Mas tem um valor aqui de 34 Que é o Uber Flash, né? Aí colocamos alguma fraçãozinha Pra... Digamos que daria uns 36 Ou menos, né? Porque moto tá... É mais barato que Uber Flash Então... Daria bem menos aí Que 32 reais Onde daria se eu viesse Pelo aplicativo da Uber Então, pessoal Sai por lá Proibido por lá Então, sai por lá Então, é esse valor que eu ganharia Se eu viesse De Uber Moto E eu cobrei o valor de 60 reais O que eu calculei Que seria o quê? 25 km Na realidade era 33 Porque a gente teve que entrar Num condomínio aqui Esse condomínio nós estamos aqui, ó Aí andou um pouquinho mais Não é o Buscar Vida, não Mas é longo Porque o condomínio mais longo Que eu ia vir Foi o Buscar Vida Isso é doido Aí agora Estamos retornando aqui Indo É mais longo o caminho, galera Que ele curta bastante Acho que ele faz assim Faz um V Lá embaixo e volta Porque Eu tô vendo ali Já a portaria daqui Eu demorei pra caramba Pra pegar E alcançar lá O lugar onde eu fui Deixar o passageiro Isso é doido É O limite aqui é longo É isso, pessoal 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 É isso, pessoal